Música Cidadania ecológica seria uma cidadania voltada para a compreensão integral do ser humano, para a compreensão integral daquilo que nos faz humano. E o termo cidadania é um termo, por exemplo, laico, ele não pertence a nenhuma religião, pertence a sociedades, e ele é um termo que garante que todo cidadão é um senhor de direito, ele é portador de direitos, mas também de deveres. Nós temos que compreender que as relações entre os seres humanos e os seres humanos e a natureza é dinâmica, ela é também complexa. As alternativas também têm que abarcar esta complexidade. Então nós devemos pensar nas relações econômicas, sociais, com o meio ambiente, culturais. São as nossas formas de trabalho, são as nossas sociedades, é o mar que a gente possa ver, a terra que o lavrador pode plantar, as pessoas terem direito a conquistar o seu lugar, a ter uma alimentação digna, a ter escola de qualidade. E quando as pessoas têm isso, elas olham para a natureza diferente. Então quando você une cidadania e ecologia, cidadania ecológica, nós estamos dizendo que na nossa relação com o planeta, todo cidadão tem direito a encontrar um planeta equilibrado, no nível, por exemplo, das espécies animais, das espécies vegetais, encontrar uma praia limpa. É necessário que a educação dialógica crie esse senso de corresponsabilidade. Todos tenham consciência dos seus direitos e lutem por eles, mas também lutem pelo que todos tenham acesso à beleza do planeta. É tão bonito o ser humano que desenvolve essa sensibilidade de bem cuidar, de bem admirar cada ser que co-divide conosco o planeta Terra.